Olá raposeiros, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta aqui no LEGO Marvel Super Heroes, o primeiro jogo, gente, e vamos aqui continuar os extras da cidade de Manhattan. Aqui perto, pessoal, aqui perto da região que eu estou, eu vi que tem aqui o Homem-Aranha do futuro pra desbloqueá-lo, cara. Então, vamos fazer primeiro a sua missão, desbloquear o Homem-Aranha do futuro primeiro, e aí a gente usa ele pras missões que a gente vai tá fazendo hoje. O que vocês acham? O que vocês acham? É uma boa ideia, é uma boa ideia, tá? É uma ótima ideia. Vamos lá. E parece que a missão dele tem a ver com o motoqueiro fantasma, né? Tem personagens que só vai aparecendo conforme você desbloqueia outros personagens. Olha aí. Você, olha nos meus olhos, vê esse desejo louco de correr? Você me parece um tipo desafiador. Vamos lá. Vamos raciocer. A gente vai ter que correr contra o... A gente vai ter que correr contra o motoqueiro fantasma. É uma missão de corrida sem ser uma missão de corrida. Tá nóis, grudas, você tá roubando. Você é mais rápido que eu, como assim? Tá nóis, a moto dele é muito rápida, cara. Bom, por enquanto tá tudo bem Por enquanto tá tudo bem, gente Por enquanto, tá? Ok Não posso perder, não posso perder Não, não, não Eu não posso perder, senão vou perder o Homem-Aranha do futuro Vamos, gente, vamos, vai, vai, vai Aqui, ó, curvinha, curvinha, curvinha Curvinha Ih, aqui é o final Consegui Certo, você ganhou esta, mas Johnny Blaze vai correr de novo Mais tarde Preciso reencher o tanque Homem-Aranha Future Foundation, né? Fundação do futuro Conseguimos desbloquear, cara Eu fiquei até meio apreensivo, achei que a gente não ia conseguir Mas conseguimos Deixa eu trocar de personagem e vou comprar agora o Homem-Aranha do futuro Custa 150 mil dólares Olha lá Agora sim Homem-Aranha do futuro Branco Homem-Aranha branco e preto Tem o branco e tem o preto também Olha só que dupla maneira, né? Pelo que eu entendi, gente Você, caso você queira uma dica de como desbloquear esse personagem aí Você primeiro tem que desbloquear o Motoqueiro Fantasma Que é na missão do Motoqueiro Fantasma no circo Pra aparecer a missão do Homem-Aranha do futuro, tá? Então é assim que você vai fazer É, aqui esse negócio não tá parando de marcar Eu queria que ele parasse de marcar, mas ele não tá parando de marcar Como é que eu cancela a marcação? Não dá pra cancelar Que legal Ô, Deadpool, já cheguei aqui no local, tá? Já pode parar de marcar Por favor Enfim, gente, vamos deixar marcando ali Porque o negócio não vai parar de marcar, não Vamos lá Tem um bloco de ouro aqui pra coletar Agora a gente vai coletar isso aí com o Homem-Aranha do futuro Ou pelo menos vamos tentar Deixa eu ver Aqui em cima tem alguma coisa Tem caixas das Shields aqui, ó E no meio dessas caixas tem alguma coisa? Tem alguma coisa sim, ó Tem até um negócio do sentido aranha ali, ó Só que eu tô achando que pra entrar aí dentro Pra entrar aqui dentro eu vou ter que me teletransportar por algum lugar É, isso aqui tá esquisito, gente Calma lá Não tem entrada aqui Aqui também não tem entrada Ih, caraca, e agora? Ó, aqui tem essa caixa suspeita da Shield, hein Só que essa caixa não... Ai, meu Deus, e agora? Gente, como é que eu entro aqui, cara? Ah, não, vou desistir, gente Tá muito complicado esse negócio Então a gente vai perder muito tempo ali Depois eu vejo como é que funciona Essa parte Aqui, porque tá difícil, tá? Ok Aqui tem a Garoto Esquilo Só que a Garoto Esquilo eu já vi Que tem uma dica aqui na grama, ó Tem alguma coisa aqui que precisa ser escavada No caso, Homem-Aranha não tem a habilidade de escavar, né? Então vou trocar Vou manter o Homem-Aranha branco Vou pegar aqui É... Deixa eu ver Deixa eu ver se os personagens aqui Ninguém escava Tem o Pantera Negra Tem o Wolverine Vou pegar o Wolverine Pronto, escavamos Não achamos nada Tem mais uma escavação aqui Escavamos também Não achamos nada Tem mais uma escavação aqui Achamos um botão Abriu ali a grade E agora eu vou precisar de um personagem Com poderes magnéticos, né? No caso, Magneto ou Acólito Não, como é que é o nome dela? Não, não é Acólito A filha do Magneto lá, cara Esqueci até o nome dela agora Enfim, eu vou usar a Magneto Olha lá Abriu ali Prontinho Homem-Aranha do Futuro Pode pegar a Garoto Esquilo Prontinho Já podemos comprá-la aqui, ó Garoto Esquilo já está na equipe Cadê ela? Gente, eu estou cego Cadê a Garoto Esquilo? Nossa, cara Eu estou cegão Cadê a Garoto Esquilo? É sério Eu não estou achando ela Meu Deus Cara Realmente eu não estou achando a Garoto Esquilo não, cara Acho que eu estou meio burro Calma aí É... O nome dela é com S, né? Aqui! Achei, garoto Meu Deus Que viagem Quase não consegui achar Não, Homem-Aranha Eu quero o do futuro, tá? Quero fazer as missões com ele Muito obrigado Vamos lá Agora Deixa eu ver o que a gente pode estar fazendo com o Homem-Aranha do futuro, né? A gente pode estar indo para o futuro Não, brincadeira É... O mais próximo da gente é esse bloco de ouro aqui Mas Não dá para ir para lá fazer essa missão Então o que a gente pode estar fazendo é a missão aqui do resgate Da Pepper Potts Certo? Então vamos lá Está aqui, ó Mais uma vez Pantera Negra Pantera Negra Caraca, Pantera Negra é o guardião da Pepper Potts, né? A corporação Rockson está pensando em usar um dispositivo para atacar a ilha Wakanda devido ao metal vibrâneo Não podemos deixar esses patifes destruírem minha terra Ajude-me a desmar... Desarmar alguma coisa ali que eu não consegui ler a tempo, né? É, tudo bem Será que é missão de combate de novo? Ô, Pantera, eu já aceitei a missão Ok Desarmar o dispositivo Ajude-me a desarmar... Ah, tá Então é o dispositivo estar em cima Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tá, então é aquele dispositivo ali em cima, gente Então já achei, já Ô, meu Deus Ô, Spider-Man Você não está conseguindo subir isso aí, cara O negócio é... Ô, meu Deus do céu Que ele não quer subir, não Olha Além de subir, ele fica bugado ainda Certo Aqui, infelizmente, eu vou ter que trocar para o Capitão América Ih, mas... Eita, nós Mas antes disso Eu vou precisar da ajuda do Magneto Vamos lá, Magneto Vai ter que me ajudar aqui, cara Beleza Arrancou ali o negócio Arrancou o outro negócio Eita, até caí lá no chão Ai, Magneto Você fez no trabalho pela metade, cara Calma aí, gente Essa missão aqui não está fácil, não Beleza Consegui Agora fica calmo Magneto, fica calmo Pronto Agora sim Capitão Sua vez Ativou o dispositivo Ó, o que parece Esse aqui é só um Dos dispositivos, né Parece que tem mais aqui Calma lá Ih, eu não estou conseguindo nem subir aqui, gente Ó, achei aqui, ó Achei o negócio lá Capitão Sua vez Olha lá Acionou Tá Abriu uma plataforma ali Agora eu posso voltar com o Homem-Aranha do futuro Pronto Eu acho que ele consegue mexer nesse painel aí Caraca, ele não consegue Cara, o Homem-Aranha ele é inteligente, cara Por que ele não mexe com tecnologia? Não faz o menor sentido Vamos lá, então, né Esse aqui é aquele jogo de memória Pronto Prontinho Tudo certo Desativou mais esse aí As pessoas de Wakanda As pessoas de Wakanda Agradecem a você E eu também Pois não conseguiria sozinho Muito bem Resgate desbloqueado Resgate é a armadura Que vocês me disseram Que o Homem de Ferro Criou para a Pepper Potts Deixa eu comprar aqui Resgate comprado E agora eu vou voltar Com o Homem-Aranha do futuro, cara Porque eu quero jogar com ele, cara Eu quero jogar com o Homem-Aranha do futuro E também com a dupla Sibionte Prontinho Deixa eu ver Tem mais alguma coisa Que o Homem-Aranha possa fazer? Porque ele não fez muita coisa Nesse vídeo, né? Queria que ele tivesse feito mais coisas Cara, até tem umas missões Aqui que ele pode fazer Vamos teleportar para essa área Agora vamos marcar Essa missão De pessoas da cidade Que é essa missão aqui, ó Ok E aí sim Talvez a gente consiga fazer alguma coisa Chegamos Pode falar, senhor O que o senhor precisa? Um grupo de vilões limpou o cofre São quase quatro carros Do meu precioso Digo, do precioso dinheiro Das pessoas indo embora Dê um jeito neles já Tá tudo bem O cidadão aqui tá Nervoso, cara E é uma missão Muito boa para o Homem-Aranha, né? Amigão da vizinhança A gente tem que deter Eita, nós Foi até atropelado Vamos lá Eu tenho que acompanhar Esse carro aí Para recuperar o dinheiro Da cidade Do cofre Vamos, vamos, vamos Nossa, ele tá indo mais rápido Que eu, cara Não Ah, ele me atropelou Não Assim eu fico triste Ele me atropelou, cara Cadê o carro? Cadê o caminhão? Gente do céu Cadê o caminhão, cara? Eu tava aqui Dando um jeito nele Pronto Um já foi Dois já foi Caraca O caminhão passou por mim, cara Como isso? Tá faltando mais um Não é esse? Vai, Homem-Aranha Vai, 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 vai Tá virando a rua aqui, gente Tá virando a rua Vamos tentar antecipar Os seus movimentos Aqui, 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 ó Pega ele Não, ele fugiu de novo Aê, consegui Bom trabalho Apesar de que Destruiu os carros E espalhou o dinheiro Por todos os cantos Vou lá catar tudo o que der Espero que você Não tenha pego nada O dinheiro nem é Cê, é do banco Você tá reclamando E o dinheiro é do banco E agora tem uma missão Aqui do Capitão Britânia, né? Depois eu faço a missão dele Aliás, não tá nem aparecendo No mapa a missão dele Ó, que esquisito Tá vendo aí? Não tá nem aparecendo No mapa a missão Do Capitão Britânia Bom, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Mas eu espero Que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Compartilha com seus amigos Muito obrigado Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu! Tchau